Olá gente linda, hi beautiful people, olá personas bonitas Bem trilingues, amores Porque Kisses tá aí, né meus anjos? Exatamente, Anitta agora começou a nova era dela Kisses Primeiro de repente ela solda lá uns 5 de abril, save the date, né? O famoso save the date Aí de repente veio Anitta com o quê? Com um videozinho Vocês pensaram que essa minha beijação ia ficar por isso mesmo? Ela aproveitou a beijação dela no carnaval, bastou do que deu e transformou em álbum Agora eu queria saber, será que ela já beijou as pessoas, falou tudo aquilo que ela fez de beijo Porque ela fez enquete de beijo meio do carnaval, discutiu se era ficada, se não era Será que ela já fez isso pensando no projeto Kisses? Ou ela resolveu botar o nome Kisses depois e chamou tudo Kisses? Olha, eu fico muito na dúvida, porque eu acho muito que ela já tinha tudo planejado Planejado assim, o Kisses, mas não sei se chamava Kisses E aí quando rolou o lance do carnaval, ela aproveitou e falou Vamos botar vídeo, beijando todo mundo, vamos falar disso mesmo que depois vai vir o Kisses e é nóis Ou eu acho que na verdade nem tinha o nome Kisses ainda Mas o conceito era meio que esse e ela aproveitou O que você acha? Acho que ela foi lá beijar o Neymário e o Medina já pensando nisso? Mas ela tá com medo que o Medina é real, né? Então acho que não é só uma senhorinha de clipe não Ai gente, eu fico nervosa Depois que ela soltou essa da beijação toda, veio outro vídeo O beijo na bochecha nunca sai de moda Tem também um beijo O meu beijo favorito é o beijo esquimó Aquele selinho romântico na rua Conta pra gente seu tipo de beijo preferido Dime o tipo de beijos que te encantam Que é um vídeo fofo, que tem as meninas, as criancinhas, os casais falando dos tipos de beijos deles Ai vem um terceiro vídeo Dia 5 de abril eu lanço meu primeiro álbum audiovisual trilingüe Inglês, espanhol, português, 10 músicas, 10 clipes, 10 anitas, tudo ao mesmo tempo 10 songs, 10 músicas, 10 canciones 10 músicas, 10 songs, 10 canciones 10 music videos, 10 videos musicales, 10 videoclipes Tudo ao mesmo tempo, at the same time, all together Tudo ao mesmo tempo Tudo ao mesmo tempo Tá muito nervoso O que? Falava essas três línguas Falava todas as três línguas Eu amo ela falando espanhol e acho que ela arrasa Não, ela arrasa, ela fala muito bem Tudo ao mesmo tempo E depois disso, a Anitta foi revelando a cada post no Instagram dela uma personalidade que estaria nesse projeto Kisses Que são 10 anitas diferentes É, são 10 músicas, 10 clipes, 10 anitas diferentes 10 anitas, 10 anitas, 10 anitas, 10 anitas Agora a gente vai dar uma olhada de anita por anita track 1, né? A primeira música Atención Que deve ser em espanhol, já que chama Atención, né? Inclusive tem isso, tem músicas que são inglês, espanhol, português, deve ter uma misturinha de todas também, tipo bola rebola Deve ter algumas que devem ser tipo A gente veio rapa Esse negócio é um inferno Se eu escuto uma vez no dia, a gente veio rapa e eu passo o dia inteiro O dia inteiro A gente veio rapa Essa Anitta é cheia de atitude É independente e gosta de ressaltar outras mulheres Não gosta de ver julgamentos entre mulheres que defende a liberdade Gosta de fazer o que tem vontade Tem como missão levar o empoderamento feminino para a frente Ela gosta de provocar pessoas que costumam julgar ou diminuir mulheres Ela se preocupa com causas sociais e acredita que sua vaidade e sua beleza estão na sua atitude e maneira de ser Para ela existe beleza em todos os tipos de padrão Empoderadíssima essa Anitta, cara, do quadrilho Essa Anitta é bem empoderada E parece uma Anitta normal, simples, morena Franginha Jogadinha no famoso espelho refletido ali, preto, que tá na moda Fazendo caralho Aí vem a segunda Anitta, track 2, Banana Que eu ouvi amigos falando que essa é uma das melhores Eu amei falar esse nome, eu já amei Ela gravou stories inclusive com o Carlinhos Maia Que eu vi o CD inteiro, já viu todos os clipes E ele falou que Banana era uma das preferidas dele Vamos ver Banana Essa Anitta ama um deboche Tudo pra ela é levado no sarcasmo e no bom humor Sempre encontra um jeitinho de fazer piada com as coisas Gosta de manter suas escolhas e modo de vida revestidos e protegidos por muita brincadeira e duplo sentido Assim, sempre tem o benefício da dúvida Sua sensualidade é o bom humor e rir de si mesma Essa Anitta também a gente vê muito, né? É, Anitta debochada, ela é bem debochada Debochadíssima, Anitta é muito debochada, tá sempre fazendo piada, sempre irônica Aí vem a track 3, que é... Sensual Sabe quando você compra a imagem do banco de dados ou então o fotógrafo fumando com a marca d'água dele? Não parece isso? Parece a marca d'água Anitta Tipo a marca d'água da fotógrafa Anitta, 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 Anitta Do tipo... Não pode roubar, tá? É, ninguém pode roubar Chama Onda Diferente Essa Anitta dança conforme o ritmo Ela sempre encontra um jeito de se encaixar no ambiente onde é colocada Não importa se é diferente do que ela está acostumada Quando você menos esperar, ela já se adaptou e você vai jurar que ela fez parte da cicla desde sempre Ela perece uma máquina, um robô Obedece aos comandos como uma disciplina disfarçada de naturalidade E consegue chamar a atenção mesmo nas mais estranhas situações Ela é camaleão, seu estilo muda conforme o habitar Agora eu fico em dúvida, será que esses visuais já são os visuais do próprio clipe? Acho que sim, né? Se bem que lá no... lá no... naquele vídeo que mostra um compiladão Não tem essa roupa É, pode ser que não tenha aparecido também, né? Aí vem uma Anitta o quê? Ruiva, cheia dos beijinhos Que eu achei bem diferente, que não parece ela Não mesmo Parece uma coisa meio... closer, perto demais É... Que a... Sin medo Sin medo Outra em espanhol Essa Anitta representa a palavra impulsividade Desconhece a palavra consequência Ela se joga, faz o que tá na telha, acredita que na vida é uma só E ela não pode perder sequer uma oportunidade de aproveitá-la Exatamente, essa aí, ó Vai beijar no paranormal É a que chuta e chupa o pau da barraca Ela topa tudo e não tem vergonha de nada Assume tudo o que faz e se gaba disso Essa Anitta chama atenção pela forma que se joga na vida Seu estilo é um conforto para que esteja pronta para qualquer situação Mas nunca deixe de extremamente sexy Essa daí representa a apresentação do carnaval Ah, é mesmo, a gente tá gravando hoje Dia 30 Verdade, é o dia que sai o livro também Do A Biografia Não Atomizando o Léo Diaz Do Léo Diaz Huracão Anitta Aham Parabéns Anitta Parabéns Anira E já teve a festa dela também agora Que foi dia 28, né Ah, sim Que é sempre aquela festa na casa da Anitta Aquele fervo Aí vem a próxima Anira Que é o Poquito Linda Que podia ser paquista, mas é Poquito Poquito Essa foto eu amei, gente Eu amei, também Principalmente a segunda Essa roupa brilhante Muito legal Essa Anitta é sexy, porém romântica e sonhadora Guarda sua extrema sensualidade apenas para o seu alvo amado Mas quando faz, faz muito bem Ela usa sua ingenuidade e vai amarrando seu parceiro Como numa teia de aranha muito bem articulada Ela tem fantasias românticas com desfechos futuros cinematográficos Só se entrega quando realmente sente que vale a pena E faz isso de maneira inteligente Ou seja, é a safadinha sensual romântica Megui e abusada, né Megui e abusada Outras raízes de Anitta Aliás, ela disse que em um dos clipes ela vai estar sem maquiagem Vai estar bem ela mesmo Larissona, não é Anitta Assim Eu tô tentando descobrir qual que é dessas músicas a versão Larissona Vamos ver, vamos ver Todas a gente tenta no final falar Tenta descobrir Aí vem essa, que é o quê? Tu e Jo Que é eu e você Que já é uma Anitta o quê? Mais fina, cabelo curto, loira Essa Anitta não desce do salto É sofisticada e não se entrega totalmente nem na hora da sedução Suas armas para conquista são as palavras do seu intelecto Ela até deixa saber o que está por baixo de toda aquela pose Mas faz isso em doses homeopáticas Usando mais a imaginação do parceiro do que se entregando de fato O que acontece você só descobre no último segundo Mas não se arrepende Meio misteriosa Meio persuasiva parece também, né? Uma coisa meio tipo, não vou revelar tudo o que eu sou Meio escorpiana Meio escorpiana Cuidado comigo Tô quietinha, anjo Tô quietinha Mas vai acabar aqui, ó Na palma de mim Agora vem a track 7, que é Get to Nome E pela foto, eu acho essa Anitta muito Larissa Eu acho que é sabe o quê, ó Get to Nome, uma coisa tipo assim Vem me conhecer de verdade Anitta Raiz, Larissa E ela tem cara de Anitta Raiz E ela tá meio pouca maquiagem Tá meio Anitta Raiz, aquele cabelinho Eu acho, eu acho Os primeiros shows dela até usavam uns coisinhas na cabeça Eu acho que é essa Essa Anitta está em processo de amadurecimento e desconhecer Ela é uma adolescente por dentro Ainda imatura e descobrindo a vida Suas relações e atitudes são quase um episódio de sério adolescente Cheia de pequenos conflitos internos Que só são gigantes na sua própria cabeça Ela te cativa com o jeito menininha de ser E te faz querer voltar aos tempos de escola Pra viver a leveza dos complexos pequenos dilemas da vida adolescente É essa Eu também acho que é essa É a Larissinha Se você já sabe, inclusive As respostas que a gente tá levantando dúvida aqui, comenta É, gente Aí veio, é essa aqui É a minha foto favorita de todos Olha que lindo, esse cabelo Corta, pelo amor de Deus É a própria Rihanna Olha, a própria Rihanna Muito maravilhosa Que chama Rosa Rosa A número 8 Rosa 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 Ou Rosa Ou Rose Rose É a própria Rihanna É a própria Rihanna Que mata os homens todos no clipe dela Vai ser meio R&B Uma coisa meio aqui, ó Pá, matando o homem Certeza Essa aqui é a mais engraçada Engraçada, né Uma fumaça Parece que tem na boca Não, e esse cabelo de tia louca Parece que ela tava jogando um baralho Parou pra tirar uma foto É A tia Neide jogando baralho Que chama Ruevo Ah, caralho Eu não tinha visto Essa Anitta é a definição da palavra boss Ela comanda, ela faz acontecer Ela lidera Todos respeitam Sua sensualidade está nas suas conquistas No seu trabalho duro Os homens se intimidam ao seu lado Sua confiança é sentida a quilômetros de distância Não tem vaidade E desce do salto a hora que precisar Aliás, talvez ela nem esteja de salto Essa Anitta inspira as pessoas Pela forma que comanda a sua própria vida E não deve satisfações a ninguém Ela não fica triste Ela não baixa a cabeça Ela tem solução pra tudo E as pessoas a veem como um refúgio A famosa dona da porra toda Amei Essa é a Anitta, empresária Anitta, dona do seu trabalho Anitta Marlene Marcos Anitta que rala Anitta que trabalha 24 horas por dia e não dorme Essa é a Anitta Strike 10 Você mentiu Essa Anitta é sentimental Ela é muito adulta, madura E um pouco decepcionada Com as atitudes desumanas das pessoas Ela tem a esperança de um mundo melhor Ela tem vaidade Não precisa de maquiagem Não se importa com seu estilo Acredita que a beleza das pessoas está em seu caráter Ela é generosa, serena Simples por dentro e por fora Ah, essa aqui pode ser também Aquela que está sem maquiagem, né? Essa aqui me pareceu um pouco simples Perto das outras É Parece um pouco a música que vai encher o álbum É, verdade E aí, essa semana Ela revelou a capa do projeto Que é ela beijando ela mesma Bem egocêntrico, né? Esse álbum Bem egocêntrico É, verdade Ela beijando ela mesma no álbum São dez personalidades dela São dez personalidades dela Que eu acho que está tudo bem também, né? Está tudo bem ser o trabalho dela É o trabalho dela É uma homenagem a si mesma, né? E saindo a biografia dela É E eu acho que... Mas tá maravilhosa essa capa, hein? Eu acho que é bem pra dar respostas também a esse álbum, sabia? Sim. Ah, vocês estão falando de mim, tem que ter, me criticando, resolvendo minha vida. Vem cá que eu te falo, então, quem eu sou. Vem cá que eu vou falar de mim mesmo pra você, meu amor. Só um pouquinho. Maravilhosa. Agora, espero, né, que seja a Hit atrás de Hit. E aposto que vai ter muito Hit nesse álbum, porque a Anitta só faz Hit, né? Espero que tenha alguma coisa pra gente bater com o mundo. Gente, não me confunde, porque ela, assim, ela lança muita coisa. Ela lança coisa dela e lança coisa com outras pessoas. E, tipo assim, a gente fala, ah, ela vem com a Anitta de novo, que saco. Mas aí é Hit, a gente ouve, a gente canta e não me canta. E tem música que a gente nem ouve que tá bombando no lixo e que não sei o quê. E agora ela vem com um álbum de 10 de uma abençória. Não sei se tem a Beyoncé, ela lança um e some. A Anitta não, ela tá lançando coisa todo dia. O tempo todo. E agora é um álbum de 10 músicas, então essas músicas têm que ser, ó, pé na porta, porque senão a gente vai cansar. É verdade. Muita coisa. É muita informação. É muita Anitta, um público só. Exatamente. E é isso, queridinhos. Agora você vai fazer o quê? Você vai dar um like nesse vídeo, você vai se inscrever nesse canal para dar uma força e você vai passar lá no canal da Amanda, que tem vídeo nosso lá hoje, que é uma competição de bafos e coisas da semana aqui, tá bom? Boa. Então se agiliza. Comenta aqui o que você tá achando dessa fase nova, qual a tua Anitta preferida. Boa. Se você curte. É isso, né, Amanda? É isso. Então, beijos. Beijos e parabéns, Anitta. Happy birthday, Anitta. Parabéns. Congratulações. Congratulações. Congratulações, Anitta. Um beijo. Hasta luego. Bye. Tchau. Bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.